Deus me deu uma mensagem para uma mulher porque o microfone não ia até lá e eu fui pertinho dela mas ele entregou uma mensagem para ela mas Deus está me fazendo ver um anjo do lado dela aqui e eu queria que ela ficasse em pé essa irmã fica aqui na minha direção de vez que fique em pé vá para o meio do corredor Deus tremendo Glória a Deus levante as suas mãos aos céus olhe bem para ele, não feche os olhos não feche os olhos, vai em pé Deus, estou entendendo dê sete passos olhe, olhe minha irmã, bem largos o máximo que você puder, tem que ter essa estico, basta ver que eu puder Deus disse para mim, eu aloquei na tua saúde eu não vou deixar toda a cidade, tem que passar por um monte de ordem o meu nome para ti é milagre hoje olhe para mim, olhe para mim olhe para mim, olhe para mim eu não vou para ajudar os pais ajudou no seu casamento foi tentar na batalha para criar a família Julieta e a família Julieta e a família já sofreu demais eu não vou deixar ela sofrer mais não Julieta Terecanto, Toretaia que Gabriela eu estou entendendo estou entendendo estou entendendo olhe dê mais sete passos de medir em uma direção dê mais sete passos do mesmo jeito não perca a cor dê mais sete passos estou entendendo estou entendendo Deus disse para mim Gilberto diga para minha igreja que eles apenas levantarão as mãos quando eu corro levantar a mão e não olhe diga para ela que eu vou visitar a descendência dela levante as mãos levante as mãos só me levanta eu quero que você seja hoje o meu ajudante nessa hora fica ai eu quero que você seja o meu ajudante você vai me ajudar, amém? você vai me ajudar a entregar uma mensagem eu queria que o pastor que estava pregando aqui quando eu cheguei me ajudasse também glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus um pouquinho já se prendendo prenda isso tinha mais duas mãos segura esse encosto eu queria pedir que este autor de Deus me ajudasse também glória a Deus não prenda o braço dele não prenda as pernas vai de lado dançar e não prenda o braço não prenda as pernas 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 Deus disse a Deus simplesmente dizer fique assim só para eu entregar uma mensagem eu quero que minha mensagem seja bem entregue de uma maneira bem esclarecida segue por aquilo que eu sou responsável para entregar Deus disse a Deus descanso teu coração Porque o diabo não vai matar Com a descendência O adversário está prendendo Alguém que tu muito ama Mas olhe Olhe para aquela cena Ele tem até vontade de se libertar Mas não tem força Tem vontade Mas não tem força Olhe Está indo o anjo em direção A essa pessoa E esse anjo está indo para uma guerra Ao se aclamar Não sabe o que é com ela Esse anjo está indo Está indo lá Aonde está essa pessoa E esse anjo está fazendo assim Esse anjo está dizendo assim Mulher Eu ainda vou te dar vida Vou fazer os teus olhos Ficar fortes para ver Olha para que não dá Porque o teu neto Eliseu ainda vai se sentar lá E o meu neto vai ser E o meu neto vai ser Só me importa o meu neto Quando o pastor Ele voltava te abraçando E agora Está vendo os últimos Deus está fazendo Para mim assim Gilberto Diga para ela Que eu Senhor Estou acrescentando Os dias dela Diga para ela Que essa campanha Que é virada Para muita gente Que ele vai ser Só me para ela Gilberto Diga para ele Que ninguém Pena de Israel Pelo mundo Diga para minha filha Isaia Que a minha filha É dela E o meu neto É o meu neto Que eu Pena de Israel Eu tive uma visão de Deus Aqui nesta casa E eu vi Muito sério Essa visão Eu vi Escute bem Eu vi um anjo Guerreando E esse anjo Guerreava contra Um demônio E este demônio Era um demônio Na contena Escute-me Com muita pressão E eu via Nitidamente Quando este demônio Verdia A batalha E quando este anjo Perdi a batalha Ele tratava O nome de duas pessoas E eu escutei Nitidamente O nome de duas pessoas E eu vi Quando ele gritou Deu um bravo E disse Eu não vou permitir Eu não vou deixar Que a missão Dessas minhas filhas Venha Adoter Prosperidade Aí ele gritou o nome E o nome que ele gritou Primeiro foi Raquel Existe Alguma pessoa Chamada Raquel Aqui no nosso meio É você É você Estou entendendo Estou confiante Estou entendendo Aí ele gritou o nome Da outra E disse Eu não vou deixar Que também Aqui está Uma parada No trabalho E disse Desenvolvimento Da Kelly Quem é Kelly Aí eu vi Um grupo Tem mais do que uma Kelly Se vai mais Que uma Raquel Se não me feche Aí eu vi Um grupo Como se fosse Um grupo De adolescente Aleluia Tem algum de vocês Que envolvida Com o grupo De adolescência Da igreja É ele que eu vim Pra cá Olha Deus Aleluia Deus Aleluia É um Maravilhoso Aleluia Eu vou falar Uma coisa Para vocês Só fiquem Uma de frente Para a outra Faça um pouquinho Mais Levante as duas Mãos Uma em direção A outra Assim Só em direção Não toque Na mão da outra Faça um pouquinho Mais Minha filha A primeira Faça um pouquinho Mais Olhe Para ela Eu disse Para mim Que um demônio Que foi Versido Com essa batalha Ia colocar Uma correnta Uma discussão Na hora de um ensaio Isso ia Complicar Eu disse Para mim Um demônio Já perdeu A batalha Uma mão Toque na outra Ó De quem olha Para mim Você vai fazer Assim Uma mão Na outra Aí Eu vou segurar E quando você Fizer Isto Vai Tanto Adolescente O mundo Vai crescer Um demônio Vai Ainda Estrela A mão Para cá Só Quem crê Nesse Estrela Para mim Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá É só Quem pode Abrir a boca Quando eu Falar Palavra Já E você Sobe a mão Na outra Um, dois, três, já Há E você Eu vou segurar Eu vou segurar Eu vou segurar Já Estrela É só Lá Eu vou segurar 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 Abraça ela Vem Vem Come Come Pode Vem Você Entrou Amém. 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 Não tem. Tem. Tem mais do que uma. Fique em pé. A outra também atrás. Aqui também. Fique em pé também. Foi entendendo. Eu quero que você não transite agora. Não confesse porque Deus disse pra mim que aconteceu uma grande batalha no mundo espiritual. Foi entendendo, Jesus. Foi entendendo. Não, servindo novos. Porque desceu um anjo nesta casa. E ele segurou a chave na mão e disse, Gilberto, que eu vou fazer a minha filha entrar pra dentro desta casa. O meu nome vai ser glorificado porque chega de prova. Chega de batalha na vida desta mulher. Eu vou prosperar ela, Gilberto. Cisem. Estou entendendo. Estou entendendo. Os pais podem contribuir agora na residência. Não transite também. Agora, eu quero a contribuição de todos que possam fazer. Estou entendendo, Senhor. Não, mas tem três. Estou entendendo. Segundo aquilo que tu me falaram quando a gente está morando, Senhor. Hoje, eu disse, Senhor, pra ti, tu me falou que hoje, antes que acabe o culto vai ter milagre pra gente determinado. Glória a Deus. 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 Alam tapamão, ai tapamão Oi tapamó, mi tapotos Alguém fica perto dela rapidamente Oi tapamó aqui Porque chega de humilhação E tá olhando E tá olhando Só porque tem lá E ser E raio vào 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 Amém. 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 Em seguida, não esqueça de Deus. Deus, Deus. Amém. Amém. Saia do seu carro ao corredor. Levanta as duas mãos aos seus céus. Deus disse assim pra mim, Gilberto. Diga pra ela que eu sou perigo E vou dar quebra a cabeça Falta em peça Qual que é essa vida dela Eu não quebro a cabeça Ele não está calabando Ele vai Olha pra mim minha filha Dê oito passos Em minha direção rapidamente Oito passos, não perca a conta Depois igual a gente pede Diga pra ela que semana que vem Ela já tem que estar no papo Diga pra ela Diga pra ela Porque tem o olho na frente dela E afinar os meus braços Por que que eu vejo você Olha pra mim Por que que eu vejo você Atraçando uma criança E essa criança Você beija ela todinha Você não tanto beijo nela E chama ela de estérpia Ela é quem é a criança Sua filha Eu sou o teu afeto A tua criança Assim para isso Para a fugir A gente está sentindo Eu disse para mim Você sonhou muito Na sua infância E na sua adolescência E na sua juventude E seu sonho Muitos anos estão se cumprindo O que você sonhou Pela tua filha O que você sonhou Pela ela Vai se cumprir Quando eu falava a palavra Já você abraça a você mesmo Já Deus te abençoe Esse abraço Eu não abençoe só você e tua filha não Eu abençoe um homem Que vai ser uma porta aberta Para abençoar você e tua filha Quem é Raul? Jesus Olha aí pra mim. Pergunte pra ela. Quem é Raul? Pergunte pra ela. É quem? O esposo. O esposo, né? Não vai ter nem força pra seguir. Vai ficar em pé, né? Porque eu vou estar focando assim, ó. Eu vou tirar a frente. Diga pro meu povo. Tira o pé no chão. Levanta a mão e rebolar. Porque tem que ficar no chão. Tira o pé no chão. Tira o pé no chão. Eu vou falar só uma coisa. Tem alguém que é nosso reino? Não tô entendendo já. Não, o jeito que tu tá me mandando. Não, não tô mudando nada. Se em segunda tua opte, meu bom beijo, se em segunda o teu querer. O esposo. Existe alguma pessoa que não sou eu chamada Wanda? Fica um tempo, você que chama a mão levantar aqui, ó. Alguém? Foi entendendo. Foi entendendo. Eu vou entregar uma mensagem porque ela é uma mulher. Mas Deus disse pra mim que a Wanda que tem que fazer um mistério com ela. Ela tem que estar envolvida. Atrás de uma mesa. Dirigir-se em oração. Dizendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quem é? É você? Tira o óculos porque Deus vai te tomar e o meu irmão. Meu Deus. 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 Que звонache teu � nuts. Meu Deus. O que é isso? 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 Deus disse para mim, mulher, eu tinha que te dar esse coração novo